Nós temos que conversar. Eu sei que nos últimos vídeos eu tenho me comportado de certa forma que não é muito adequada pro público que me assiste. Tem muitos pais que assistem e se importam com a qualidade do que o seu filho mais novo tá vendo na internet. E é justo que eles se sintam incomodados vendo meu conteúdo, eu realmente entendo isso. É um baita desafio pros pais controlarem o conteúdo que seus filhos consomem na internet hoje em dia. E quando vê alguém que seus filhos gostam de assistir, mas que essa pessoa fala palavrões, palavras obscenas e até questiona quem dos seus filhos... Eu entendo que eles não queiram que ele assista. Então a partir de hoje, eu tenho... Oh, eu morri, meu. Então a partir de hoje, eu, Tails, do canal Hey Tails, prometo que não haverá mais nenhuma palavra de baixo calão nos vídeos. Porque eu me importo com vocês. Fudeu! A gente tá longe pra caralho de casa. Tamo muito perdido. Tá vendo aquela vila ali? Eu não faço ideia de pra onde que eu tô. Eu tô... Eu nem sei porque eu olhei as coordenadas. Eu não sei qual é a coordenada da minha casa. Ok, mas o que que aconteceu pra eu tá perdido? Eu fui atrás de madeiras que eu ainda não tinha pro nosso projeto de dirigível. E eu pensei que tava tudo bem eu sair, porque eu tinha as coordenadas do lugar. Mas como é que eu salvo as coordenadas da minha base? Tirando o print do... What? Sério? Tirando o print das coordenadas com o F2. Até aí tudo bem, né? Nada demais. Você meio que imagina que é o jeito prático de tirar print. Você aperta F3, F2 e tá lá salvo na pasta de screenshot pra sempre as suas coordenadas. Mas pena que ele não sabia que ele deletaria a pasta de screenshot sem querer. Não foi sem querer na real. Eu meio que deletei porque tava cheio de foto lá. Mas eu me esqueci que as minhas coordenadas estavam lá. Então agora a gente tá completamente perdido, gamers. E eu ainda estou na 14W, sei lá, das contas A. Uma coisa legal que eu reparei é a geração de mundos da 1.16 pra... What the fuck? A geração de mundos da 1.16 pra 1.17 parte 2, que é meio bugada. Vocês vão ver, meio que como não tem a divisão de chunks por causa das cavernas novas e do Y ser muito mais fundo na 1.17 parte 2 das cavernas. Fica com um corte enorme e você tem acesso ao void. Isso é muito maneiro. Então eu tava pensando em fazer pelo menos um chunk no meu mundo, sendo gerado na 1.17 parte 1, que não vai ter as cavernas. E depois botar o data pack pra poder gerar as novas cavernas. E ter pelo menos um chunk com o void pra gente poder fazer o que quiser com ele. Ia ser tipo uma espécie de lixão gigante. Eu não sei. Enfim, estamos mega perdidos por aqui, mas tem uma areia muito mane... Oh! Esquece a areia. É hora de pôr em prática todo o nosso treinamento game. Tem um templo ali também. Eu já avisto o inimigo. Ele parece estar armado. Será que tem mais alguns na proximidade? Tem um bem ali. Ele também está armado. Nosso objetivo pode ser simplesmente subir até aquela torre sem causar nenhum estrago aos inimigos. E depois ir direto para o templo, sem ser visto por ninguém. Eu tenho que tomar cuidado. Os inimigos podem aparecer a qualquer momento. Podem ter alguns ali dentro também. Eu vejo alguns do lado de fora. Ele me viu! Essa não! Me dei! Me dei! Tá legal, vamos pelo lado aqui. Vocês não vão conseguir me ver. Eu tô ciente disso. Vamos lá. O inimigo está ali. Não tem nenhum no andar de cima. O que significa que a barra vai estar limpa quando a gente chegar lá. Isso tem que servir para alguma coisa. Vamos lá. Eu chego a tempo de não ser visto. Beleza, o que temos aqui? Porcaria nenhuma. Nesse caso, se temos armamento, vamos dar um bom uso para ele. Ei! Você aí! É! Você tá me vendo agora? Toma essa! E mais essa! Eu errei. E mais essa! Ah! Eles não olhem para isso. É muito perigoso. Só tinha aqueles mesmo. Cadê os outros? Ah, ok. Foi um pouco de clímax isso. Todos os outros sumiram. Eles ficaram com medo da minha habilidade com espadas. Eu espero que esse templo não me decepcione como o outro. Sei lá, eu não sei o que esperar, na real, desses templos. Eu não tô com a menor expectativa de... É. Ah, é. Pelo menos uma maçãzinha legal. Poderia ter alguma coisa mais maneira e tal, mas não. Não. Vamos tirar só uma maçã. Meu Deus. Tem um inimigo ali! Essa não! Você não vai me atirar! Vou deixar com que... Isso é que eu talvez não tiro, mas... Tem uma caverna aqui embaixo também, não tem? Uh! Olha só que legal! Uh! Tem esquerdos ali! Tem o axolote também! Eu não vou pra lá, dei ferrando. E aí, mano? O que você troca? Ahn... Nada de... Uh! Ok! Poderia tentar voltar pra aquela vila, não é? Tem que ter alguma coisa naquela vila que eu possa trocar pra conseguir uma esmeraldinha. Eu vou só pegar uma coisa aqui antes, eu meio que tenho um plano. Cara, que mundo foda! Olha só pra isso! Aquilo ali! Aquilo ali! Esse troço é muito bonito! Dá só uma olhada! Tem uma ponte natural feita com... Stone! Agora eu meio que quero trocar minha base pra cá. What? Como assim a cama eu tô ocupada? O quê? Hã? Como essa cama está ocupada? What the fuck? É o fantasma do Bob? Como que essa cama eu tô ocupada? Meu Deus, eu tô... Eu tô legitimamente com medo aqui agora, pera lá! Como que... Como que aquela cama tava ocupada? Eu vou pegar a cama pra mim, a cama fantasma? Não, pera aí. Ok, calma. Preciso fazer esse troco. Tinha esquecido disso. Você troca o quê? Trigo! É isso! Eu vou pegar seus trigos. Ei, ei, ei! Tomara que aquele cara não tenha sumido. Tomara que aquele cara não tenha sumido. E aí, meu camarada? Como é que vai? É... É com você mesmo que eu quero trocar. Nice! Ó o axolote ali! É um branco! Nossa, eu quero muito ele. Ei! Ei, você! Pera, esse é o raro acho. Eu vou primeiro pegar ele, e aí eu vou conferir se ele é o raro mesmo. Se ele não for, eu vou estar passando muita vergonha aqui agora. Não tem ferro nesse templo? É sério? Ai, meu Deus! É muita coisa acontecendo. Você! Me dá o seu laço! Me dá o seu laço! Cadê o axolote? Cadê o axolote? Cadê o axolote? Ah, pera aí. Ah, não, 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 não. Ah! Ah! Você não cuspiu em mim? Você não cuspiu em mim, sua lhama, idiota? Ah, 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 ah. Cadê o bicho estúpido? Ah, caramba! Olha como que ele tá feliz e brincando com a corda. Oh, shit! Temos um inimigo mais poderoso vindo à frente, pessoal! Eu não sei o quão perto que ele está, porque eu tô com um zoom na cara dele. Oh, fuck! Sai daqui! Eu vou pegar o ferro que tava lá em cima. Eu acho que tinha ferro aqui em cima, então. Anda, anda. Tem ferro aqui, não tem? Tem três ferros! Perfeito! Aquele axolote vai ser mil. E quando ele for, eu vou descobrir se ele era o raro ou não. Temos o axolote! Calma, fica parado. Fica parado. Parado bem aqui! Eu vou conferir se ele era raro mesmo ou não. Ah, ok. Não era o raro. O raro, ele é totalmente azul. E ele tem uma chance de 0.0008% de spawnar se você fizer breeding com os dois axolotes. Então, eu acho que mesmo que tenhamos muita sorte nessa série, vai ser quase que impossível conseguir esse axolote azul. Mas eu tinha um plano pra fazer com isso daqui antes e eu não vou deixar isso passar. Ah, 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 ah. É, era só isso que eu queria. Queime essa! Não, os caras tão puto. Queime você também! Eu não ligo! Ah, que satisfação, cara. Bom, acho que acabou pra eles. Eles não vão mais querer spawnar aqui depois do que eu fiz com a base deles. Câmbio! Missão cumprida! Será que eu volto pra aquela vila agora pra usar o meu better home, hein? Seria uma boa ideia, não é? Ah... Ferrou! Ferrou muito! Ah, droga! Não, corre! Eu acho que perdemos, clã. Eu esqueci completamente que o foco do episódio é eu voltar pra casa. Nossa, não, essa, não, essa, não. Os inimigos estão tentando vir atrás de mim pela água. Eles nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque eu tenho a força do anime em minhas mãos! Cadê esse cara? Pera, cadê o esqueleto? Eu não sei, mas ele agora vai morrer sufocado. Ha, 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 ha! Eu vou dormir na cama fantasma, não tô nem aí. E vamos voltar para a vila agora, gamers. Eu não acredito que funcionou. E ali tá a vila. É agora, pessoal. Se preparem. Tem um arco muito bem preparado aqui. Definitivamente não está perto de morrer. Temos a maldição de better home, hein? E agora tudo nada. Está na hora de entrarmos na vila. E começar a raid. Fujam para suas casas, fujam! Corre todo mundo, vai começar a raid! Aranguola, sou eu e você aqui, cara. Vamos lá, nós dois, eu e tu. Eu vou pegar a visão lá de cima, aguenta aí. Oh, pera, já tá rolando? Calma aí, calma aí. Não! Deixa o Aranguola em paz! O nome dele é Sully! Por que eu decidi isso agora? Falta só mais um. Cadê o palhaço? Eu tô ouvindo ele marcando... Oh! Ah, ele tá ali, o Sully consegue. É, boa, Sully. Eles estão saindo só pra bater no cílio e voltar? Que isso? O que tá rolando, galera? Calma! Ok, agora eu tenho visão do inimigo mais de cima. Vamos lá, Sully! Nós dois conseguimos parar eles, eu acho. Aquele cara é perigoso. Eu não posso deixar ele livre por aí. Oh, pera, eles estão aqui. Sully, eu tenho uma boa posição. Droga, o Sully não vai vir pra cá. Atrás de você, Sully! Não! Eles estão batendo os aldeões! Eu não posso deixar. Droga, isso é mal. Isso é péssimo. Vamos lá. Não! Me ajude, Sully! Nós dois conseguimos. Boa! Cadê o último? Cadê o último palhaço que tá se escondendo? Ali, ali, ali! Sully! Encontrei um safado! Ah! 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 Gente, vocês podem parar de tentar bater nesse sino e voltar pra casa correndo? Isso não faz sentido nenhum. Ok, Sully, onde você tá? Vamos lá, eles vão vir dali de novo. Meu Deus, agora o inimigo é outro. Legal. Vamos lá. Pera. Deixa quando esse cara tem Regeneration... Ô, caramba, galera! Sully! Sully! Me ajuda aqui, mano! Pera, o Sully tá batendo nele. Briga de titãs! Vai, Sully! É! O Sully é muito forte, cara. Esse é o meu garoto. Opa! Meu Deus do céu! Isso foi tudo dando de um Vindicator. Nossa, cara, o que foi isso? Ai, caramba, ele tá muito rápido. O que é isso? Uou! Ferrou. Ferrou muito. Ai, droga, não! Corre! Mete o pé. Eu acho que perdemos, clã. Só preciso ir devagar. Eu não preciso ir com pressa. Eles não vão aparecer mais, então... Venham aqui, venham aqui, venham aqui. Eu preciso chamar um de cada vez. Ah, não, eu vou dormir na cama amaldiçoada. Pera aí. Galera, eu acho que o Sully morreu, porque ele não tá aparecendo aqui em lugar nenhum pra mim. Eu tô com medo agora. Ok, ok. Aqui ele não me pega. Eu tenho uma maçã dourada. Eu acho que essa é a hora. Nós temos que lutar, pessoal. Não adianta. Eu vou ter que fazer isso. Eu não tenho escolha. Eu estarei usando tudo o que eu adquiri durante essa aventura. Poder ficar mais forte. Eu não tenho flash. Isso é mal. Mas tá, eu tenho força. E uma Golden Apple comigo. Podem vir! Venham! É! Morre! Menos um! Você também! Deixa que eu não seja envenenado. E eu mate esses caras! Isso é mal, isso é mal, isso é mal. Não, não, não! Os caras do Vex, não! Do Vex, não! Sai fora, Vex! Vou botar fogo no Vex. Ou neles também. Não, não, não! Não! Holy shit! Tá, eu tenho Regeneration. Isso é bom. Essa bruxa aqui, ela tá de sacanagem com a minha cara! Tem que aproveitar que eu tenho flintensinho e botar fogo nesse cretino. Só que ele tem inteligência boa. Ele não é tão burro assim. É, você! Você pode não ser tão burro, mas eu sou mais esperto! É que... É! Ok. Menos da metade. Tô muito bem, mas... Eu ainda tô com medo daquela bruxa e daquele cara que voa com esse bichinho. Pera lá. Eu vou ter que ser inteligente aqui agora. Acabou pra mim. Eu tô sendo muito burro. Era só eu ir embora, velho. Não vale a pena isso daqui. Não vale a pena eu criar esse conteúdo pra morrer. Tá legal. É o seguinte. Tive um novo plano. Eu vou te levar pra água de novo. É o único jeito. E aquela água é perfeita. Anda, vem! É isso. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, gamers. Não, não, não. É aqui. É aqui. É isso! Você não consegue, não é? Você não consegue chegar perto com essa água aqui. Ah, mas que peninha. Olha só pra ele. Pera, talvez... É! É isso! Tá. Aqui a gente tem total controle. É só esperar minha vida recuperar que eu posso atacar ele de novo. Eu ainda tenho resistência por mais um tempinho. Eu tenho que aproveitar esses 38 segundos de resistência que eu tenho. Eu não sei quanto de vida que eu já tirei desse cara, mas... Eu tenho 30 segundos de resistência. Eu tenho que aproveitar isso a todo custo. Hum... Droga! Não! Não! Eu tenho que matar ele antes que a minha resistência acabe. Beleza! Conseguimos! Ok. Menos um. Faltam só mais dois. Faltam só mais dois. É uma questão de honra agora. Olha a bruxa ali. Se eu conseguir pegar a bruxa sozinha, sem o Vex por perto, eu acho que eu consigo derrotar o outro sozinho. Ahn? 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 É! Conseguimos! Só falta o Vex! Ele tá ali! Vex, não, esse cara aqui que volta o bichinho... Jesus amado! Nós demos muito dano nele. Ele não vai conseguir se curar agora. É só mais um hit. Eu sinto que é só mais um hit de machado que eu consigo matar aquele cara. Vamos lá. Só mais um hit. Ele não vai conseguir se curar. Não tem mais a bruxa com você, não é? Eu vou esperar esses Vex darem de spawn. Eles estão morrendo. É. Só tem que jogar seguro. Só tem que ser safe aqui. Ali, ali, ali! Ele tá sozinho! Seu trouxa! Ganhamos! Quê? Não acredito que tem outra raid! Não! Você tá zoando com a minha cara que tem outro nível! Bem, villagers, vocês morreram. Cara, eu sinto muito. Eu não vou lutar contra esse outro nível aí sozinho! Ok! De volta pra casa agora. Qual é o caminho? Eu não faço a menor ideia. Eu lembro que eu vi por aqui porque... Olha só pra esse lugar irado! Olha só pra esse lugar aqui! Lindo! Wow! Ok! Petição pra eu mover meu dirigível pra cá. Ah, tem um mapa... E tem um tesouro! Que a gente pode ir atrás dele ainda. Por que eu não posso ver o mapa enquanto eu tô no barco, cara? Que droga isso! Ah, eu cortei o cabelo! Vocês perceberam? É, eu não morri ainda, mas eu meio que decidi cortar porque eu não tava mais dando jeito. Aqui é novo aqui, não tá ligado. Ah, não acredito em tudo que eu falar. Na verdade... Não acredito em nada do que eu falar. Ah, se eu falar que eu vou cortar o cabelo só quando eu morrer, eu provavelmente só tô blefando. Eu tô em cima do X. É, praticamente. Sério que você vai me dar um baú debaixo d'água? Só faço isso pelo entretenimento! É só por vocês que eu faço isso, pessoal. Então, haha, deem like no vídeo se vocês quiserem ver o que tem dentro do baú. A minha pá vai quebrar e eu não vou encontrar o raio desse baú. Eu falei que eu não ia enxergar ele se ele tivesse aqui na minha... Tá, mas no fim das contas, o que que importa aqui? Só o Heart of the Sea. O resto é meio que irrelevante. Mas tem uma coisa que eu quero fazer antes porque eu tô com muita raiva desse jogo. Adeus, seu mapa estúpido! Nunca mais apareça na minha frente! Eu nunca mais, mano. Nunca mais vou atrás de um troço desses. Foi aquele navio ali que eu peguei, não foi? Pera lá. Falou! Otário. A única pista que eu tenho é que minhas coordenadas eram negativas, porque isso eu me lembro. E... Ai, meu Deus, não! Ok, nós vamos pra lá, mas não nesse vídeo. Tão bom poder aproveitar esse momento com vocês. Oxê! Como eu ia dizendo, tão bom poder aproveitar esse momento com vocês. Opa! Bioma de pântano ali, coral aqui. Eu acho que isso é um esperto. Eu acho que eu conheço essa montanha. E de volta a andar a pé. Pelo menos essa montanha eu me lembro, cara. Eu reconheço muito bem isso daqui. Eu tenho uma boa memória fotográfica. Eu não gosto de me engabar nem nada, mas... Aquela floresta minha familiar... Eu acho que foi lá que eu peguei as árvores de pinheira. Eu peguei todo tipo de árvore, tá? Eu peguei todas as árvores possíveis pra eu poder fazer o dirigível e... Eu não vou negar. Tá bem maneiro. Eu tô lembrando. É esse lugar mesmo. Nice! Eu tô sentindo o cheiro do burrinho. Esse celular do bolo não dá banho nele. Tá, uma coisa certa. Se a gente ver um troço gigante no céu, a gente sabe que tá chegando. Aquela lava ali já tava carregada. Não é um chunk novo. Isso é um bom sinal. Eu não lembro dessa montanha... Oh! Ora, ora, ora! Se não estamos em casa! E eu quero dar uma boa visão pra vocês daquele dirigível bem ali. Ainda bem que a nuvem tava cobrindo, porque eu quero fazer uma revelação maneira. Primeiro de tudo, vamos falar com o pessoal. Nós chegamos de noite, então talvez eles estejam dormindo, mas... Bob, você tá aí? Que hora você tá aí sim, meu camarada? Você e o sortudo. Mano, vocês não vão acreditar. A gente se perdeu. A gente encontrou uma vila e tal. Daí eu encontrei um templo. Encontrei também a casa de uns caras que eu tive que invadir. Daí eu botei fogo naquela casa. E a gente foi pra vila, não é? Daí eu conheci o Sully. E a gente virou muito amigo. Só que aí ele morreu uma hora, porque teve uma invasão na vila. E eu tentei segurar a barra lá, mas tava muito difícil. É, no final das contas eu venci, tá bom? É, eu venci. Essa é a história que eu vou contar pra todo mundo. Burrinho! É óbvio que o burrinho sumiu. Não tem problema. Vamos dormir e depois a gente fala com ele. Ok, vamos lá. Que dia é hoje, calendário? Ah, sim. Leslie, adivinha só. Eu tenho um novo amigo pra vocês. Eu não vou botar ele aqui, eu gosto desse. Eu gostei desse achulote, eu achei ele bonitinho. Eu vou botar ele em um lugar mais legal. O Leslie aguenta ficar em um lugar apertado com a namorada dele. Na verdade, eles devem gostar disso até. Tá, mas cadê o raio do burrinho? Oh, opa! E aí, burrinho? Esse é o dirigível. Olha só pra isso, cara. Ainda faltam muitos detalhes, por isso que eu fui atrás daquela madeira. Porque eu preciso colocar coisa aqui e aqui. Ele só tá feito pela metade. Vocês viram que o outro lado tá em branco. O outro lado dele tá só carcaça ainda. Falta muita coisa pra terminar esse troço. Eu tô com muita preguiça de continuar. Mas eu vou terminar. Eu prometo que eu vou. E tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. É, eu não sei como contar isso. Eu, na verdade, vou até sair do burrinho. Porque eu não quero que ele escute. Pra fazer esse troço, eu usei criativo. Eu sei, eu sei. Como, Tails? Como? Por que você fez isso? Olha, foi uma loucura. Eu tive que criar um outro mundo no criativo. Pra poder fazer isso de novo. Igual eu fiz com aquela casa. Pois é. Eu fiz esse daqui em stream com vocês. Eu streamo às 4 da manhã. E foi muito maneiro. Então, é. Se acostumem a isso. Eu gosto de fazer as coisas complexas no criativo em um mundo separado. Pra não ter que ficar arrumando. Principalmente um troço como esse. Que, se eu tiver que quebrar algum bloco, eu ia ter que fazer um marabalismo. Como eu fiz pra poder colocar depois no outro mundo no survival. É um saco. Foi uma desgraça construir isso daqui no survival. Tem alguns detalhes que não tão direitinho. Tipo, aqui no criativo eu tive total liberdade. Pra poder fazer a strip doki ficar tudo na mesma direção. Sabe? Bonitinho. Lá no survival, vocês vão ver que tá tudo bagunçado assim, ó. Não fazia a menor diferença pra mim. Isso daqui ia ser visto de tão longe que não ia dar pra ver. Era só pra dar profundidade mesmo. Então, a textura pra que lado que ela tava apontando, tanto faz. Enfim. Agora, de volta ao survival. Eu não simplesmente cheguei aqui na minha base e vou encerrar o episódio em cima do burrinho. Não, não, não. Temos coisas pra fazer ali em cima que vão ser legais ainda pra esse vídeo. Quanto que tá rendendo essa farm de ovelha nada mal. E bom. Pro que eu quero fazer aqui ainda nesse vídeo, eu sinto que 11 tochas não vão ser o suficiente. Então, vamos precisar iluminar um pouquinho esse lugar. Eu vou ter que iluminar cada centímetro quadrado desse lugar. Mas enquanto estamos aqui, por que não lemos o comentário do dia? O comentário do dia de hoje é de Lucas Emanuel. Daí, se você não me engana. Eu... Já tinha visto o seu rosto. Vocês são burros. Não é por ser. Vocês são estupros. Quando eu postei aquele vídeo, eu achei. Não, o meu público não pode ser tão imbecil assim. Eles vão ver que é meme. Eles vão ver que é meme. Eles vão clicar porque é meme. Eles vão clicar na thumbnail porque eles sabem que eu estou zoando. É óbvio que eles já viram o meu rosto. É óbvio que vocês já viram o meu rosto. Você viu meu rosto em todo vídeo dessa porcaria de série de Minecraft. Eu boto ele no canto inferior esquerdo em todos os episódios. Eu boto ele na thumbnail da porra do vídeo, cara. Mas o que tinha de gente falando que já viu meu rosto, que eu não podia enganar eles. Que não, aquela VTuber não era eu. Mano do céu. Eu fico pensando, vocês são burros? Aí eu lembro, ah, peraí, eles são. Enfim, Lucas Emanuel, nada pessoal, cara. Belo comentário, ótimo comentário do dia. Bom, agora que está tudo devidamente iluminado e eu estou sem tocha. Eu te amo, Xolote. Eu te amo muito, meu amiguinho. Você é o meu salvador. Você é o meu salvador. Not even close. Onde estávamos? Ah, é. O dirigível. Ele está totalmente iluminado agora. O que significa que eu vou poder usar esse baú aqui para um bom uso? Isso é um pouco redundante, mas enfim. Nós vamos encher tudo de terra a partir de agora. Então, fiquem comigo. O que significa que eu vou poder usar esse baú aqui para um bom uso? Ai, meu Deus. Eu não estava esperando por tanto trampo assim. Eu achei que eu faria uma timelapse super maneira, que me custa meia hora, mas na verdade foi uma hora só para colocar todos esses blocos. E cara, ficou maneiro, eu acho. Vocês viram que eu comecei tirando tudo de cima, incluindo a farm de ovelha, porque para mim não vale mais a pena ter ela. Teve uma hora que eu tive que pegar mais bloco de terra. Foi horrível, porque eu achei que eu tinha o suficiente. Eu não estava nem perto de ter o suficiente. Mas eu consegui terminar isso daqui com 57 blocos de terra sobrando calculado. Bom, nós temos todo o terreno para a nossa futura base pronto. Eu tenho que fazer ainda agora o outro lado do dirigível. Alguns detalhes em volta, vários detalhes do lado que já está pronto também, inclusive muita coisa. Esse dirigível está longe de estar pronto, mas temos uma base, literalmente. Temos um chão para construir algumas coisas aqui em cima já. Eu não sei vocês, mas eu estou exausto. Já são 7 da manhã e eu só quero ir dormir. E antes de terminar, eu só quero ver como é que está essa vista daqui de baixo. Deve estar monstro. Olha isso, cara. Agora dá para ter uma noção de como que vai ficar o tamanho. Tirando a quantidade de monstros absurda que vai aparecer aqui se eu não iluminar o lugar. Que beleza, cara. De novo, faltam muitos detalhes aqui nesses lados que eu quero colocar com a madeira nova que eu peguei, mas está muito maneiro, está muito maneiro. Estou super ansioso para continuar esse daqui e... É? Eu não sei como é que eu vou terminar, mas a gente se vê no próximo, eu acho. Eu não sei. Deem like e se inscrevam nessas coisas. Até mais. E aí